Levantou, Dendinho vai pra bola, o Bandeira deu posição legal, gol! Pelos próximos, com os jogos de ida da Copa do Brasil, em Pacaembu, Corinthians e Fluminense, vamos ver como foi o jogo. Olha o escanteio batido pelo Douglas, bola desviada, ficou pro Chicão, que pegou de primeira e mandou pelo alto. Cristian levantou, Dendinho vai pra bola, o Bandeira deu posição legal, gol! Gol do Corinthians, Dendinho! Chegou Alessandro, que escapou do primeiro, Luiz Alberto escorregou, bola pro Dendinho, bate, toca na trave! Olha o Fred, boa do Fred, boa do Fred, Michael! Pegou o Felipe! Ainda o André, Jorge Henrique deu o corte, ajeitou, bateu o Ronaldo! E o Fernando Henrique fez a defesa! É, porque o Corinthians tá chegando lá com o Alessandro de novo, o Ronaldo! Pegou de primeira e o Fernando Henrique fez uma defesa espetacular, hein? Capitou o Heber, André Santos, que bola! Fernando Henrique deu um tapa ali, mandou pra escanteio, hein? Marquinho, boa bola! Tiago Leves avançou, bateu pro gol o Felipe! Douglas, deixando ali pro Elias, arriscou, bateu! Fernando Henrique tava caindo, acabou corrigindo ali o posicionamento. Douglas, Ronaldo, que bola pro André, bateu o Fernando Henrique! Que espetacular o goleiro do Fluminense! Moraes, primeiro toque na bola, primeiro contato com a bola aí do Moraes. O Ronaldo se mexe na frente e a bola é pra ele! Olha o Ronaldo, tocou pro Moraes, bateu pro gol, pra fora! O árbitro viu esse canteio, é o que tá marcando lá o Heber Roberto Lopes. O Guita acreditou e bateu! Fernanda Henrique com o pé direito! Heber Roberto Lopes fecha o jogo aqui no Pacaembu!